Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Abrindo a Caixa Tupperware. Esse é o nosso vídeo da semana 13 de 2019, o nosso primeiro pedido do vitrine 4. Temos aqui, né, algumas novidades do vitrine 4. São dois pedidos e cada pedido de nível 1 do BEA, tá? Então são dois pedidos pequenos. Eu vou gravar rapidinho também para que o vídeo não fique muito grande, mesmo porque são poucos produtos que eu tenho aqui para o vídeo de hoje, tá? Então eu vou começar mostrando aqui por esse lançamento aqui. Na verdade, é uma continuação, né, da linha Cosmo que veio no vitrine 3. São essas tigelas aqui, toque mágico, com capacidade para 550 ml cada tigelinha. A tigela toque mágico, como vocês já conhecem, tem fechamento com toque único, né? Basta você apertar aqui no meio, ó, para fechar a tigela. Então vamos lá? Ouviu o clique, tá fechada a tigela. Para abrir, basta levantar aqui, ó, a tampinha e aí é bem facinho o fechamento e a abertura da tigela. E estão no vitrine disponíveis para pedido, tá? Essas duas tigelinhas aqui com capacidade para 550 ml, deixa eu confirmar, isso mesmo. E essas duas pecinhas aqui estão disponíveis, tá? Eu pedi aqui para deixar a pronta entrega porque essas tigelas toque mágico costumam vender bem. Veio também, gente, falando de tigela toque mágico, veio novamente para a gente, só que dessa vez num tamanho menor e numa cor diferente, né? Um tom mais claro. Essa tigela também é toque mágico, ela é lisa, ela não tem nenhuma decoração, né? Ela aí é na cor salmão, é um coral bem clarinho. É muito linda essa cor. Olha, lembra que, eu acho que umas duas semanas atrás eu mostrei aqui para vocês a tigela toque mágico de 1,3 litro, né? Com capacidade para 1 litro e 300 ml, que também veio nas ofertas da hora. É essa aqui, ó, na cor goiaba. Peraí, essa aqui está aberta, peraí, deixa eu fechar. Ó, então veio essa semana passada, umas duas semanas, eu acho que foi na semana 11. E agora veio essa aqui. Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha, é um tom sobre tom, né? As clientes aí que aproveitaram, que pegaram a tigelinha de 1,3, veio agora aqui a tigelinha com capacidade para 550 ml, né? Vamos aguardar aí para ver se vem a 4,3, né? Olha como é linda. Então, essa aqui é a salmão e essa aqui é a goiaba, tá? Dessa aqui eu não tenho mais disponível, já está vendida, inclusive essa aqui é de uma cliente, eu peguei só para demonstrar. E dessa aqui eu vendi, deixa eu ver quantas unidades, vendi 4 unidades delas, foi um pedido, né? Ó, 4 unidades já estão vendidas. E tem disponível aqui a pronta entrega, 2 unidades. Tá? Então, quem tiver interesse já sabe, é só mandar uma mensagem. Veio também aqui, olha só que novidade legal. Essa caixa, gente, de feijão com capacidade para 1,5 kg, ó, da linha PB. E a caixa de arroz também do mesmo tamanho, com capacidade para 1,5 litro, olha. É a caixa de arroz e a caixa de feijão. Então, eu vi um pack com 2 unidades, né? Na compra individual de cada peça dessa aqui, saía 42 reais, tá? Então, eu tive venda de peças individuais e tive venda também de um pack. Olha como é lindo. Essa aqui é uma novidade, é um lançamento, porque a gente ainda não tinha desse tamanho, né? Inclusive, nem na linha Bistrô a gente tem com essa capacidade. Essa aqui tem o mesmo tamanho, pessoal, da caixa de açúcar, tá? Da linha PB e da linha Bistrô também. Capacidade para 1,7 litro. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. 1,7 litro de capacidade, tá? E a caixa de feijão também, né? Ambas com 1,7 litro de capacidade. Então, é do tamanho aí da caixa de arroz, aliás, é do tamanho da caixa de açúcar e de café, né? Das duas linhas. Então, essa aqui eu tive venda de... Deixa eu ver aqui quantas unidades são. Tive venda de dois packs, né? Estão aqui. Dois packs já vendido. E também tive venda de mais duas caixas de arroz, tá? Então, são dois packs e duas caixas de arroz aqui que veio individual. Os clientes aproveitaram e já garantiram aí. E também tem disponível ainda no site, tá? Se você ainda tiver interesse e você não pegou, ainda dá tempo de pegar. Essa semana ainda tem disponível para eu fazer pedido. Então, se você quiser, o meu pedido vai todo sábado, né? Eu passo o pedido. Olha, outra novidade que veio aqui para a gente no vitrine é a caneca aqui, ó. Mãe. Olha que coisa linda essa cor, gente. A cor é um púrpura, né? Muito bonito. Está escrito assim, ó. A moça escreve com três letras. É isso. A moça escreve com três letras, né? Mãe. Mas poderia ser pai, né? Também. Mas é mãe. Ó. Capacidade de 250 ml, tá? Essa caneca... Deixa eu ver. Se eu não me engano, ela não vai ao micro-ondas, tá, pessoal? Então, é 350 ml. Desculpa, não é 250. É 350 ml. Aí, para você presentear a sua mãe, o Dia das Mães, né? Uma lembrancinha singela, tá bom e com preço muito bom. E, já aproveitando a cor, né? Que já estava aqui dentro. Veio aqui para a gente também a espátula roxa, tá? Essa espátula aqui está disponível para venda. E essa tigelinha aqui foi pedida da minha cliente, né? Da Dani, que aproveitou e já garantiu aqui a canequinha dela. E veio também, pessoal, lançamento aqui, ó, no nosso vitrine. Esse pack aqui do dinossauro, né? Jurassic World. Olha que legal. Ó. Para a molecada aí que gosta de dinossauro, né? Eu acho lindo aqui essas estampas de dinossauro. Veio aqui o copinho com capacidade para 310 ml. Ele é do mesmo tamanho daquele copo do Mickey, né? Que tem aí da Minnie também. Ó. A tampinha verde com bico flip top. Lembrando que não pode ir ao freezer nem ao micro-ondas. E também não pode colocar refrigerante, água com gás, essas coisas. Bebidas gaseificadas não podem ir aqui nesse copinho, tá? Para quê? Por que que não pode? Para você não perder aqui, ó, o fechamento do seu copo, né? Porque aí faz pressão, pode estourar, enfim, abrir o seu copo. Olha, então esse aqui é o copinho do dinossauro. Esse copinho aqui já está vendido. É do Danilo, lá de Flora Rica, no interior de São Paulo, né? Para ele levar o lanche dele. É o copinho e a redondinha, ó. Olha que legal a redondinha também. Capacidade para 500 ml. Para quem não sabe, eu sempre falo aqui quando vem redondinha, né? As redondinhas vão ao freezer. Então, está aqui, é um par que está disponível no vitrine, tá? Ó, ainda dá tempo de você adquirir por apenas R$58,90. E se comprar individual, sai um pouquinho mais caro, tá? Então vale a pena comprar aqui o conjuntinho. E também veio mais um aqui, ó. Esse aqui é da Clarice. Clarice lá de São Luís do Maranhão, né? A filhinha da Vanessa. Então, esses dois já estão vendidos. Tive também pedido aqui, ó, do vitrine, essa peça, essa batata palha da linha Bistrô. Com capacidade para 1 litro e 100 ml. Então, tem aqui a tampinha amarela. Ó, um amarelo bem vivo. E aqui está escrito batata palha é irresistível. Eu já tenho a minha dessa aqui, né? Já aproveitei, já da outra vez que veio. E agora está aqui disponível para a venda, gente. Com preço muito bacana. Muito bom mesmo. Então aproveite, porque essa aqui é aquilo que você me fala. É uma peça sazonal. Não vem sempre. Vem de vez em quando. Fazia tempão já que não vinha essa peça aqui. Ano passado. Eu acho que veio uma vez só. Ou duas, se eu não me engano. Depois sumiu. Nunca mais veio. Veio nessa mesma época, aliás, né? Fazendo um ano que veio essa peça. Depois eu acho que apareceu mais uma vez ou outra. E depois não veio mais. Então, está aqui. Está disponível no vitrine. Durante todo o vitrine 4. Então, aproveitei para pegar. Esse aqui já está vendido. E veio aqui também para a gente nas ofertas da hora. Essa fragela aqui com capacidade para 450 ml. Deixa eu confirmar que também não marca, mas é isso mesmo. É 450 ml que eu já tinha visto na outra revista, né? Ó, ela é o amarelo translúcido. Peraí, deixa eu abrir e mostrar aqui para vocês. Ó, está vendo? Meio transparente. E tem aqui a tampinha amarelo leitoso, né? Olha, então, eu vendi uma unidade dessa aqui. Essa aqui já é da Eliane, já está reservada. E essa aqui está disponível para vender. Então, se alguém tiver interesse aí, é só mandar uma mensagem. E veio também, pessoal, nas ofertas da hora. A Crystal Air rosa com capacidade para 2 litros, né? É uma peça de micro-ondas em policarbonato que também vai ao freezer. Então, olha só. Você pode aí, você tem a opção de levar o seu alimento cozido, né? Para o freezer e depois tirar e levar direto ao micro-ondas. Só lembrando que você tem que abrir aqui a válvula quando você for esquentar aqui a sua comida, o seu prato, descongelar a sua carne, enfim, o que você for fazer. Essa aqui foi pedido, né? Já está vendida. Foi apenas uma unidade, ó. E veio também, né? De policarbonato. Essa bandeja aqui, na verdade, é uma travessa. Coisa mais linda, a travessa Premier. Eu já vendi essa travessa aqui outras vezes. E eu estou... Nossa, assim, parece que essa é maior, né? Não sei se existe outros tamanhos. Nem procurei saber. Mas essa aqui é meio grandona, gente. Olha, então, tive venda de duas unidades. Ó, foi pedido, tá? Não tem a proto-entrega. É bem linda. É um amarelo diferente. Parece um amarelo meio esverdeado, né? É ideal aí pra servir, né? Servir o seu bolo, servir o que você quiser servir, né? É uma peça também em policarbonato. E veio pra gente aqui também uma novidade. Esse verde limão lindo. Nossa, esse verde limão tá com tudo, né? Já veio jeitoso, já veio refreeline. Ó, e agora veio aqui, essa criativa com capacidade pra 10 litros. É uma peça de preparação, gente. Por dentro é toda fosca, né? Ó, o que permite aí, ó, pra não arranhar, né? Permite você mexer aqui com a sua espada, enfim, a colher que você estiver usando. Tem capacidade pra 10 litros. Ó, tem as alcinhas aqui do lado. Tive venda de uma unidade dessa aqui. Estava nas ofertas da hora. Se eu não me engano, era apenas duas unidades pro consultor. E tem mais uma aqui disponível pra venda. Então, se você tiver interesse, tá? Tem uma disponível. Mas, uma já está vendida. O que mais que nós temos aqui? Veio também as ofertas da hora. Esse pack aqui, ó, com duas unidades do copo neon. Esse copo lindo aqui. Gente, esse copo aqui tem capacidade pra 500ml. Olha que grande. Já mostrei ele aqui pra vocês. É lindo esse copo. A tampinha dele é super maleável. Olha, bem grandão. E tava com preço incrível. Esse copo tava saindo por menos de 20 reais na unidade. Então, as meninas aproveitaram aí. A Ana Paula aproveitou e pegou um pack, né? E a Lucimara também aproveitou e pegou um pack pra ela. Então, estive venda aí de dois packs. Não peguei a pronta entrega. Não tem a pronta entrega. E também apareceu nas ofertas da hora. Esse copo aqui, olha, dos Vingadores. Os Vingadores estão em alta, né? Eu salvei. Apenas só consegui pegar um copo desse. Está disponível a pronta entrega. Então, se alguém tiver interesse. Tem capacidade pra 470ml. Tem um bico flip-top. É a mesma coisa daquele outro copo que eu mostrei pra vocês, né? Do dinossauro. Mas, ele é maior, né? E a estábulo também é diferente, claro. Olha, então, esse aqui tá disponível pra venda. Então, de produtos foram esses, né? De produtos vendidos foram esses. Acho que não tem muita coisa pronta entrega, não. Se eu não me engano, tem só... Acho que a tigelinha Toque Mágico. A Brajela. Acho que é isso, né? E as outras tigelinhas Toque Mágico também, que são a revista. Não tem muita coisa pronta entrega. E agora, vou mostrar pra vocês ali, ó. O nosso nível 1 do Bé e o nosso brinde de atividade do período e a nossa atividade de incentivo também, que veio pra gente. Tá bom? Então, peraí que eu já volto. Então, pessoal, voltei aqui pra mostrar pra vocês o nosso brinde de atividade do período, que é esse lançamento lindo aqui da linha Bistrô. Café solúvel. É instantâneo. Gente, que sucesso, né? Essa redondinha aqui. Coisa mais linda. Olha essa cor, gente. Não é um pink. Pink. Ele é um... Nossa, ele é uma cor muito bonita. É um rosa escuro, né? Ele é um tom de rosa, mas não é pink. Muito lindo. Aqui, ó. A base é preta, né? A redondinha é preta. Brilhosa por dentro. Segue a mesma linha aí das outras peças, né? Da Bistrô, né? Das outras caixas. Então, veio aqui pra gente como brinde de atividade, né? E atividade de pedido mínimo. A redondinha café solúvel. Veio dois no meu pedido, né? Porque são dois pedidos. Todas essas redondinhas já estão vendidas. Todas já foram, né? Reservadas. Desde antes de começar o vitrine 4, né? Então, essa não tem o disponível. E veio aqui pra gente, olha só, como atividade de incentivo do período, né? Olha, pra quem passasse aí um pedido acima de R$598,00. Essas três peças aqui são peças da linha Freezer Line, né? São peças de Freezer, que tem aqui um design todo trabalhado e desenvolvido, né? Próprio pra Freezer. São peças 100% maleáveis. Ó, não vai rachar, tá? Evita rachadura. Então, elas são bem flexíveis, né? Olha, aqui também. Olha que legal, gente. Essa peça. Muito flexível. Você vai levar o Freezer. Ela tem um design também que permite, gente, a circulação de ar em volta dela. Ela, tanto na parte de baixo, quanto aqui nas laterais, tá? Quando você coloca... Quando colocar do lado de uma da outra, ó. Tá vendo? Elas não vão grudar uma na outra. E aí, vai permitir o congelamento mais rápido do alimento que você colocar aqui. Além disso, tem a tecnologia aqui Color Control, né? Que é aquela tecnologia que controla, que evita, na verdade, que mancha o seu produto por dentro. Porque ela tem uma camada, como se fosse um revestimento, né? Revestido com uma camada que não deixa o seu alimento manchar. Não deixa o seu pote manchar. Por exemplo, cenoura, beterraba, molho de tomate, é... Tipo, alimentos cozidos, né? Carne cozida que você coloca pra congelar. Então, vai evitar. E essa é uma tecnologia exclusiva da Tapauer. Você só vai encontrar aqui nos potes de armazenamento da Tapauer, tá? Então, tem aqui essa peça aqui que veio pra gente com capacidade pra 450ml, com a tampinha amarela, né? É uma amarela isso aqui, não é laranja não, tá? Vem a outra aqui com capacidade pra 1,100ml, com a tampa pink. E ela tem uma decoração de flocos, né? Flocos de neve aqui, ó. No fundo também tem? Não, só nas laterais dela, ó. Tá? Essa aqui também tem, eu não mostrei pra vocês, mas todas as peças tem. E tem essa outra aqui também, olha, que é um verde limão essa tampa, eu acho, né? Não sei que cor que é essa aqui, não. Também tem a decoração aqui em flocos de gelo. E tem capacidade pra 2,5 litros. Então, esse triozinho aqui já está vendido, tá? Minha cliente já garantiu a dela. Mas eu tenho aqui mais um trio desse disponível pra venda. Eu vendo aqui o conjuntinho, com as 3 peças, ou apenas a unidade, né? Cada uma dessas que você quiser, você escolhe. E veio pra gente, olha só, o nível 1 do Bé, são apenas duas instantâneas, né? Então, são dois níveis 1, estão aqui. Essa aqui com capacidade pra 1,100ml. Opa, e tá escrito, guarda tudo e vem comer, assinado mãe. E esse outro aqui tá escrito, só vai levantar quando raspar o prato, assinado mãe também, né? Tem aí essa decoração muito linda, né? Em azul, com laranja e verde. E a tampinha aqui também, uma cor, é... Meio, acho que é coral essa cor aqui. Então, vocês já sabem, as instantâneas tem fechamento com toque único, né? Basta apertar aqui no meio. Essa aqui tem capacidade pra 1,100ml. E essa aqui tem capacidade pra 2,250ml. Uma dessa aqui eu vou tirar pra mim, pra eu guardar os biscoitos aqui em casa. E as outras 3, né? Ficarão aqui disponíveis pra venda. Então, quem tiver interesse, é só mandar uma mensagem. Então, foram esses, né? O Bé, o Bé pequenininho, né? Nível 1, só vem com duas peças mesmo. E as nossas peças aqui de atividade de incentivo. E o nosso brinde do período também, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo. Nosso vídeo da semana 13 de 2019. O nosso vitrine 4 só está começando. E tem muita coisa boa aí pela frente, tá bom? Se você tiver interesse em adquirir qualquer uma dessas peças, mande uma mensagem. Ou também tem aí produtos na oferta da hora, né? Que está disponível pra gente. E o meu pedido vai no sábado. Então, mande aí uma mensagem que eu te passo os valores, os produtos que estão em oferta. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.